Olá pessoal tudo bem com vocês tudo na santa paz de deus com nós graças a deus tudo bem espero que com vocês também aí meu bem que que você tá fazendo pessoal como vocês estão bacana tudo bem com a gente com vocês também espero que sim tá olha aqui que que é isso aí conhece aqui araticum tem gente que chama de articum outro chama de araticum né a minha esposa hoje acordou o seguinte falou meu bem eu tô com vontade de comer piqui olha pra vocês nós tá no pasto aqui ó vou dar um tour aqui ó dá uma girada isso aqui é um pé de eu falo articum eu falo araticum vocês conhecem essa fruta comenta aí aí pessoal chega aqui meu bem perto de ver essa tá madura araticum ela também gosta disso aqui devido às chuvas tá bem madurando tudo né meu bem aí nós chegamos ó estamos pegando piqui aqui tá com a sacola cheia de piqui no pasto é ó ó cheio de piqui estamos pegando mais piqui tá certo piqui e articum vou dar a volta aqui por aqui para vocês verem não tá muito longe de casa não tá muito longe não tão pertinho só para vocês tá vendo né olha aí que beleza a paisagem tá chovendo demais olha as nuvens ó vai chover demais meu povo ó e aí meu bem mostra como o pé tá carregadinho de araticum quer dizer ó olha aí mostra o pé quer dizer carregadinho de araticum aí ó perto de você aqui ó aí ó pessoal articum meu bem falou araticum eu falo araticum aí ó tá aí ó tá aí ó você conhece a fruta é uma delícia ela é de gomos eu vou pedir meu bem para abrir uma ali para nozer peraí aí meus amores ó o articum araticum é assim ó ó se vocês conhecerem deixe os comentários para aí você conhece essa fruta aí pessoal meu bem tá descascando piqui com essa sacola cheinha olha que precisa ver olha ai para vocês verem olha aqui no enxão mas meu bem pega ele na mão mostra ai ó é uai estranho é bom demais no frango nos pratos né tem que lavar olha aí pra vocês verem Lógico que a mão está suja, de barco, dentro do pé, depois tem que lavar, né? Tem. Olha aí pra você ver. Olha que bacana. É uma delícia, né, meu bem? Maravilha. Ah, eu adoro. Meu bem, como até passar mal. Nossa, vocês não tem noção não, viu? Pensa numa pessoa que gosta de piqui. Piqui com frango. Hoje tem que matar um frango também, né? Ah, com certeza, né? Com certeza vai ter que matar um frango. O piqui, sei lá. Eu falo piqui. É piqui mesmo? Ele vai em vários pratos, com frango, com galinha, com quiabo, e vai. Aqui eu vou estar mostrando pra vocês o pé. Olha. Ó, tá carregadinho. Ó, vou mostrar pra vocês. Gente, debaixo do pé. Dá uma olhada aí pra vocês verem. Tá carregadinho. Devido às chuvas, graças a Deus, é, olha, amarelinho o chão, ó, ó. Tudo é piqui, ó. Aí, devido às chuvas, né, que teve, as frutas, temporonas, né, que fala? Aquelas frutas que dá em tempo. Essa daqui é a fruta do cerrado. É, a fruta do cerrado, isso aí. Estão madurando muito rápido. Tem uma pra ali, pra eu ver. Olha lá, pra você ver. Meu bem, se larga, vai começar a colar atrás. Olha lá. Oi. E lembrando, gente, o piqui, ele vai em vários pratos saborosos. Porém, já houve comentário aqui no nosso, no nosso canal, de uma escrita falando que nunca comeu piqui. Gente. Ah, eu vou falar. Eu adoro. Gosto demais. Meu bem do céu, olha lá pra você ver, ó. Tem uns 90 graus ali afora, lá pra mostrar pro povo. Olha lá, lá em cima. Olha a quantidade de piqui que teve na porta. Ó. Isso tudo aqui é pé de piqui, ó. Pé de piqui, articum e árvore do cerrado. Aí, pessoal, ó. Olha pra vocês verem que paisagem. A natureza é maravilhosa, né? Temos que agradecer a Deus pelas chuvas. Estamos sofrendo? Tentamos, né? Mas tudo damos graças. Porque esse ano de 2022 vai ser próspero, né? Vai ter muita fruta. Nosso país é um país tropical. Né? O Brasil. Tem muitas frutas. Aí, o que vai acontecer? Deus abençoa o mundo todo com tantas chuvas. Eu não vi tantas, tantas chuvas há tanto tempo. Faz tempo que eu não vejo. Ó. Aí, pessoal. Só na catança. Comer, não como não, viu, gente? Meus amores, ele não gosta de piqui. Gosta de piqui. Olha isso aí. Só na catança. Meu bem, não como piqui. Olha isso. Mas, pra me agradar, ele pega... Eu não como piqui, não. Mas, ela adora. Então, assim, a gente tem que se adaptar, né? Se você ama, meu filho, tem que cuidar, né? Isso. A família toda gosta, né? Ele não gosta, não. Come, não. Olha lá, gente. Que maravilha. Olha que beleza. Aí, nós vamos agradecer vocês. Comentem aí. Deixem o joinha. Compartilhem. Ativem o sininho. E venham fazer parte da nossa família. Deixem o comentário abaixo. Vamos estar respondendo, tá? Cumprimentem aí, meu bem, o pessoal. Pessoal, obrigado a vocês, tá? Vocês que são do nosso canal, né? Que gostam do nosso trabalho. Tá certo? Deixem o joinha pra nós, tá? Ativem o sininho. Vem fazer parte da nossa família. Vocês que não são inscritos, tá certo? E, ó. Depois, a gente vai começar a fazer um vídeo mostrando, né? Comendo piqui com frango, tá? Isso. Tá certo? Grande abraço pra vocês, tá certo? Do nosso canal. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau. Tchau.